RKA4JL – Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje, vamos conversar um pouco sobre escrita. Você já teve dúvida ao escrever alguma palavra? Por exemplo, às vezes é difícil decidir se usamos um R somente ou dois R's. Qual a opção escolher? Essa questão aparece com bastante frequência no nosso dia a dia, não é verdade? É importante pensar sobre isso, pois a nossa escrita deve ser bem clara e bem compreendida. Vamos iniciar lendo um trava-língua. Vocês conhecem algum trava-língua? São textos de domínio popular que desafiam a nossa leitura. E já que o nosso tema de hoje é a letra R, vamos ler um texto que traz bem presente os sons dessa letra. É um texto que traz bastante desafio para nossa leitura, não é verdade? Agora, tente reler em voz alta. Procure prestar atenção nos sons. Se a aranha arranha a rã, se a rã arranha a aranha, como a aranha arranha a rã, como a rã arranha a aranha. Como pudemos perceber, o som do R aparece em três palavras principalmente, aranha, arranha e rã. Mas o som do R nessas três palavras não é totalmente igual, não é verdade? Em aranha, o som do R é um som menos intenso, mais suave. Já nas palavras arranha e rã, a letra R aparece com um som mais forte, um som que chamamos som forte do R. Vamos, então, conversar um pouco sobre os sons do R. Temos aranha, como uma palavra que possui um R com som fraco, e arranha, como uma palavra que possui o R com som forte. Vamos lembrar de outras palavras que, da mesma forma, sejam bastante semelhantes e que se diferenciem, uma por fazermos ouvir o som fraco do R, em contraste com a outra, que nos faz ouvir o som forte do R. Por exemplo, em caro, como em o colar é caro. É diferente de carro, como ela gosta de viajar de carro. Temos também muro, um muro que divide o jardim. E temos morro, um gesto agressivo. Também observamos esse contraste em careta, como em a menina fez uma careta, e carreta. A carreta está pesada, levando o material. Como vocês puderam perceber, a presença das duas letras R faz toda a diferença no sentido de cada palavra. Agora, vamos conversar sobre os casos em que escrevemos usando dois R's. O primeiro a ser dito. Sempre que usamos duas letras R, o som vai ser o som do R forte. Aquele que vibra mais próximo da região da garganta, como pudemos perceber nos exemplos. E também, nunca iniciamos a palavra com duas letras R. Além disso, notem as vogais que aparecem antes e depois das duas letras R. Temos, então, mais essa regra. Os dois R's aparecem somente entre duas vogais, quando o som do R é o som forte. E usamos uma letra R quando o som forte do R aparecer no início das palavras, como enrico, rato. Ou quando o som forte aparecer ao lado de, ao menos, uma consoante, como enrolado, enriquecer. Em todos os casos em que o som do R é fraco, mais suave, usamos uma letra R, como em coroa, caramelo. Observem, o R está entre duas vogais. Mas, como o som é o som do R fraco, o som mais suave, usamos somente uma letra R. Vamos, agora, fazer um exercício. Observem as figuras e tentem escrever os nomes que identificam essas imagens. Fale em voz alta. Girafa. Vocês acham que escrevemos com um R ou dois R's? Sim. O som é o som do R fraco. Portanto, usamos uma letra R somente. Agora, fale em voz alta o que você enxerga na segunda figura. Garrafa. Usamos um R ou dois R's? Muito bem. O som do R é o som forte e está entre duas vogais, a letra A e a letra A. Portanto, sim, usamos duas letras R. Muito bem. Sigam nas suas análises durante a escrita de vocês. E nos vemos no próximo encontro. Até lá! Tchau. 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 Tchau.